Música Baitorinha aqui Achei eles tão carismáticos, gostei tanto deles Vai ficar aí pra sempre Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos O que foi isso? Ela falou em Póriga Vai ficar de novo Oxi Não tava tudo bem Não vai pro carnaval comigo não Vai o que? Pro carnaval Eu não vou pro carnaval não Assim? Assim Vai lá E eu vou E eu não vai mais não Eu não quero ir não Tô com menino Nunca Olha Olha Tava pedindo pra eu de cedo Não tá de cedo mais Deixa eu ver a menina Vou botar Opa, as cabelas Vixe que cabelo feio Dó, me livre Cabelo feio É o filtro Tá velha feia Para sobre cadê Eu sei que você vai acontecer com o Pá Pare Tá bonitinho Pá, tá pra lá, vá Ela tá tão arrependida Ela acha que vai ficar assim pra sempre Maria, tá bom Eita Eita Tá bom Assim vai ficar assim preto Vai, tá bom Preto assim Preto É, queria preto Ela queria preto Ela queria preto Não vai, não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Se arrependeu Não foi Tava quieta Você não sabe de nada Não tem aí De botar o seu botox Olha Tá melhor Parece graxa Ela tá doida Ela tá doida Ela tá agoniada já Conheça Deixa eu ver Olha Ei Tá bonita não Tá bonita não Ele foi de quatro dias Agora Quatro dias ainda Vixe Vá pra sua casa Na sua casa Sai 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 Não sabe de nada Vou preparar uma correia Ali Sai Olha Olha O botox Já reagindo Sai Ela dormindo nessa posição Fica assim o ano todo Você quer botar os cadeiros assim Não É Cadê ele tá Só vai até aqui A sobrancelha Vixe mais que isso não Vixe mais mesmo Sim A melhor semana Vai ficar com quatro dias Logo logo não Será Semana que vem Voltar Vai ficar melhor Tá somente Você quer Logo logo Vai ficar Cala a boca E você Que tá melhor Tá Pega Queimando de febre Ela pedindo Ela pedindo Pra tirar Foi inventar Isso Ela tava no quarto Já de touca Pra dormir Viu o Lucas fazendo aqui Ela vem e se empolga Ela não pode ver Ninguém fazendo nada Cara Isso Ela já tinha Saído a tarde Foi Saiu a noite Pra botar o botox Foi pro churrasquinho Ainda Voltou Ainda queria espintar As minhas selhas Tá Véia Olha Como é que pode A energia Viu Deus benza Viu